Olá, meu povo, minha bova desse canal, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Eu vou fazer água aqui pra tomar café e vou mostrar pra vocês, tá bom? Mostrando mais um vídeo aqui no canal, já se inscreva aí, ativa o sininho, rela o dedo aí nesse like que ajuda a pessoa aqui a chegar nos 500 inscritos, tá bom, gente? Beijo e vem comigo. Olha só, pessoal, eu vou fazer tipo um patei. Vou fazer tudo aqui no mix, né? E eu vou usar uma sardinha, tá vendo? Uma sardinha, maionese e algumas verdurinhas. E algumas verdurinhas aqui. Pimentão não pode faltar porque eu amo pimentão, cebola. Amo cebola, gente. Muito gostosinho. E aí você pode colocar tudo junto, que é bem rapidinho, né? Se você não tem o mix, pessoal, é só você... É só você bater, cortar bem pequenininho na... Com a mão mesmo, né? Na faca. Olha isso. Aqui deu um vinagrete, ó. Mas ainda não tá no ponto que eu quero. Esse mix é bom, gente, porque ele tem essa borracha aqui, ó. Então ele... Livre de escurralhar, né? Agora sim, ó. Tá no ponto que eu quero. E aí eu vou colocar aqui mesmo, gente. Vou colocar... Toda a minha sardinha. Olha. E aí eu vou colocar... também a maionese. Pessoal, eu amo essa maionese rena. É minha predileta, porque eu amei. É muito gostosa. E agora eu vou misturar tudo. Gente, olha isso aqui. Esse mix é maravilhoso, pessoal. Muito bom. Delícia. Meu Deus. Eu vou só colocar o restinho aqui da maionese. Pra dar mais um gostinho. E vou colocar um pouquinho de... Só um pouquinho. E orégano. Porque se não tiver orégano, não sou eu, né, minha filha? E tá feito o meu pate. Então foi muito, ó. E aí, gente, ó. É só colocar no pão. Eu vou só furar o pãozinho assim, ó. Fazer um buraquinho. Eu não quero que caia. Pensem na delícia, gente. Mas aqui você colocando. Se você estralar um ovo. Um ovo. Aí você coloca... Alface, né? E ele... Ai, que delícia. Gente, muito bom. Só façam. Só façam. Vocês vão ver quanto é maravilhoso. Muito gostosinho. Eu amo. Quer, filho? Pode ser. Pode ser. Como é que a pessoa só acorda com mal humor, gente? Hum... Hum... Muito bom. Muito bom. Só façam, ó. Aqui, ó. Hum... 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 Bota lá que eu vou guardar. Ai, eu não. Ele não aparece, gente. Então, quando ele vê que eu tô gravando, ele se esconde. Hum... Muito gostoso, hein? Tá meio forte a cebola. Eu vou ter muita cebola, hein? Hum... 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 Eu vou colocar o pezinho, hein? Quer que a cor... O meu sobrinho vai vir ficar comigo, né? O meu irmão, ele vai... O meu irmão, ele vai... O meu irmão, ele vai... O meu irmão vai marcar o casamento dele, hein? Vamos ter festa de casamento, ó. É, meu filho. Vai ter festa de casamento. E aí, ele vai fazer o casamento dele, né? Vai deixar o menino aqui comigo pra ir assinar os lábios. Os papéis. Eu vou mostrar ele pra vocês, tá bom? Ele é tão lindinho. Bem galeguinho. Olhos verdes. Azul. Azul? Olhos azuis. É mesmo. É mesmo. Ele tem os olhos azuis. Muito bom. Muito bom. Fértil de casamento. Ok. O que é isso, gente? O Jofal segue trabalhando ali fora. Hum... Só que bela... E é isso. É que é o que eu falo com vocês, tá? E aqui, João Paulo continua trabalhando. Continua trabalhando. Olha aí como é que já tá. E aí, João Paulo tá lá de baixo. E é isso. O pessoal tá terminando. Falta agora a pintura. Pensa como é chato trabalhar dentro de casa, gente. Nossa, é estresse, né, Ricardo? É muito estresse. Toda hora as minhas estão sujando a casa. Toda hora esse pó preto ali, ó. No chão. É muito estresse. Muito mesmo. Mas é o trabalho dele, né? Por enquanto ele tá sem ponto. E é isso. Gente, olha só. Que minha vizinha... Minhas duas vizinhas me deram. Ó. Me deu a vizinha da frente ali. Aquela casa ali, ó. Me deu esse vaso. Ei, vem fazer zoada logo agora no meu vídeo. Carro. O carro. Aí, ela me deu esse vaso aqui. E essa vizinha aqui, ó. Tchuc, 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 do lado. Me deu um azame cuca. E aquela... Aquela de boia ali, bem grandona. Ao rodar pra minha irmã de boia. E fiquei com o azame cuca pra mim. Olha que linda. Que ficou. Tchuc. Tchuc, tchuc. 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 Legenda. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti